Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre uma saga missionária, isso mesmo, a dedicação de um homem que deu praticamente a sua vida toda em missão a sua vida religiosa, a sua vida sacerdotal foi dedicada a missão, é a vida do padre Antônio Zanini que a gente vai falar nesta noite aqui a gente saúda e agradece ao padre Antônio por ter vindo aqui ao Janela Aberta, obrigado padre Antônio, boa noite, seja bem vindo Boa noite Tel, boa noite telespectadores, fico muito feliz com esse convite, para mim é uma honra, fico assim emocionado porque acho que é importante, é mostrar a vida de alguém que viveu realmente e com a graça de Deus, acho que eu posso dizer como Nossa Senhora, Deus fez em mim grandes coisas né, a gente não sabe nem como é que aconteceu, onde que vieram esses acontecimentos que foram acontecendo a minha vida de sacerdote e a força que Deus foi dando em todos os embates, todas as sagas enfrentadas nessa vida de 50 anos de padre. É verdade, sabe como é que aconteceu, deixa eu mostrar para vocês aqui o livro, vou começar hoje mostrando o livro para vocês tipo Rodovão enquadrar bem o livro eu escutei o padre Antônio falar sobre a vida dele, ele não me conhecia, nem eu o conhecia eu o escutei falar sobre a vida dele, sobre este livro e me interessei, ele teve até uma vida fora do país né, no Suriname e eu o convidei para participar do Janela e ele prontamente aceitou e aceitou ouvir e eu vi que no livro dele teve uma dedicação muito grande à missão, uma família sempre religiosa eu queria que o senhor contasse para nós como é que começou, a sua família sempre foi religiosa, como é que era lá na sua casa desde pequenininho é uma família bastante religiosa e até ficou comparando, o Papa falou que ele deve a vida dele, a avó dele, a vida religiosa da avó dele que o formou praticamente né e eu também devo a minha vida, a minha bisavó que educou minha mãe na fé cristã minha bisavó era formada, foi formada num orfanato lá na Áustria, depois casou na Itália, veio para o Brasil e ela praticamente formou a minha mãe, educou na fé, a ser muito grande, muito profunda e lá em casa, minha mãe e meu pai também depois, claro, era muito religiosa, a gente sempre rezava desde pequenininho lá, quando começava a falar, já sabia rezar o Pai Nosso até os 4 anos, 5, já sabia rezar, veja, vocês sabem também, Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Criança dos Pais, Salve a Rainha Santo Anjo, Antifé, Experiência e Caridade, Os Atos Misericórdia, Os Dez Mandamentos, Mano da Igreja Tudo o senhor sabia já? Tudo já rezava, todas as manhãs e todas as noites nós rezávamos essas orações a mãe estava lavando, fazendo comida, lavando prato, lavando roupa e os filhos rezavam e ela ensinando a gente a rezar, a palavra rezando acho que foi aí que foi o berço, talvez, de toda esta fé e meu pai também sempre ia à missa, nós morávamos na roça, na colônia, como se diz lá e eu andava mais ou menos uma légua, seis quilômetros para ir à missa com frio, com calor, com chuva, com geada ele ia à missa todos os domingos, acho que isso foi a gente dormia porque era longe, né? saímos quando tinha a missa aí perto da terra da gente, na roça e quando é que o senhor sentiu a vocação para o sacerdócio? desde pequenininho ou o senhor precisou de encontros vocacionais? como é que foi isso? não, não precisei de encontros vocacionais, Leandro não, desde pequeno que eu me lembro de por gente eu queria ser padre era? eu não sei como é que nasceu isso, Deus tem os seus caminhos seus mistérios, né? seus mistérios sempre que se padre, sempre que se padre, desde que eu me lembro por gente até esses tempos, estou me lembrando, eu estava nos sete, oito anos eu fui coroinha, que eu nem lembrava disso pois eu lembrei, eu tocava campainha na missa quando o padre se lembrava lá na minha terra, na minha roça eu fui até a coroinha, eu não sabia que tinha sido coroinha então foi interessante, nasceu assim mas depois ela foi se desenvolvendo por outros motivos mas o senhor chegou, porque o senhor hoje é redentorista, missionário houve alguma coincidência também, o senhor ver missionários na sua formação ou não? eu vejo o plano de Deus sobre a gente e quando eu tinha oito anos, eu lembro até a data daquele tempo o senhor imagina, no dia 10 de outubro de 1950 teve missões dos pais redentoristas lá na minha região 10 de outubro de 1950, eu lembro dessa data de pequeno não tomei nota de nada aí eu vi, eu estava no morro e vi o padre missionário passar o padre Silvio Cupert, muita gente daqui conheceu o padre Silvio ele era padre novo, jovem, enguapo, como diz o gaúcho ele a cavalo junto com os meus tios, meus parentes gente do povo, eu fui buscar o missionário de uma capela para outra capela, para outra comunidade e vi eles passarem lá embaixo a cavalo na parte de batina, a cavalo bem bacana, de bota espora, como é o gaúcho e isso foi me entusiasmando depois da missão que eu participei junto com eles eu estava na escola e o missionário visitou a escola juntou os meninos todos lá e perguntou quem quer ser padre? eu, com nove anos não tinha nove, nove foi depois com oito anos eu levantei o meu braço eu quero ser, mais uns quatro e cinco levantaram lá e foi me entusiasmando pelos redentoristas inclusive eu tenho um tio que era já seminarista paulotino e ele queria me levar para o seminário dos paulotinos eu falei, não mas eu até dou tudo eu tenho uma senhora que paga teu estudo, dá tua roupa, dá tudo só vai com a roupa do corpo eu falei, não quero não vou aí quando eu fui para o seminário eu tinha nove anos e meio por aí foi no começo de julho de 51 aí o meu parque celebrau uma missa lá na minha comunidade e eu fui me confessar e ele me perguntou o senhor não quer ser padre? eu falei, eu quero sim eu já vou com os padres missionários tá quando eu fui na missa ele fez a pregação todinha contra mim foi? foi como assim contra o senhor? ele disse que eu entendi que foi contra mim porque ele disse que a gente tinha que ser padre diocesano que a diocese precisava muito de padre e que eu não ia para outra congregação para outra congregação eu com nove anos escutando eu lá comigo bem satisfeito dando risado nem me comovi foi muito interessante e aí o senhor fez toda a sua formação no seminário dos redentoristas dos redentoristas aí foi quando os padres estiveram lá depois de novo buscando alguns seminários jovens que queriam para o seminário que não puderiam ir naquela primeira tempo da missão e aí meu pai não quis que eu fosse porque eu tinha oito anos nove só não deixou eu ir e eu estava já conformado de não ir para o seminário dos redentoristas também nem sabia o que ia acontecer porque também criança eu não pensava muito e quando foi um belo dia que eu nem esperava aparece um seminarista redentorista que era daquela região parou na casa da minha avó que era uma casa assim de esquina na roça onde parava o pessoal para comprar as coisas e ele disse não tem conhece meninos aqui que querem ir para o seminário e a minha avó falou eu tenho dois eu tenho três sobrinhas assim netos e parentes que querem ir para o seminário tá bom aí eu estava indo para a escola de manhã com minha irmã e cheguei passando na roça lá no curral meu tio Orlando tirando leite ele falou volta para casa dizer para o teu pai eu vim aqui às quatro horas que o padre veio te buscar assim o padre veio te buscar sem convite sem preparação nenhuma de surpresa aí eu voltei para casa correndo cheguei em casa todo esbaforido sem poder falar meu pai se assustou porque eu tive com minha irmã e eu voltei sozinho e nós tínhamos que pagar passar dois igarapés achou que tivesse que ir no igarapé e minha irmã se afogada sei lá aí quando eu consegui falar não é que o padre veio me buscar porque o senhor ia lá às quatro horas na casa da minha avó que ele quer falar com o senhor e pronto daí foi em vinte dias arrumei minha trouxa e fui para o seminário e os redentoristas trabalham muito com a questão das missões e aquilo foi importante para o senhor essa formação missionária é no seminário depois justamente o foco de formação sempre foi esse missionário redentorista missionário redentorista santo missionário redentorista santo santo e aquilo desde pequeno imagina eu fui para um seminário com nove anos e meio hoje em dia nem dá para conceber e eu fui muito tranquilo nem chorei e estava feliz lá no centro então esse foco é que eles davam sempre não ficou traumatizado não fiquei traumatizado fiquei encantado pois é fiquei cativado missionário redentor a minha vida toda então foi pensar isso até que um dia lá para 1980 falei não não dá para ser santo não sou missionário redentorista e depois o senhor se ordenou em que ano a sua ordenação eu me ordenei em mil mil novecentos aqui no ano sessenta e sete mil novecentos e sessenta e sete e sete de janeiro de mil novecentos e sessenta e sete em porto alegre no Rio Grande do Sul aí o seu primeiro trabalho como sacerdote foi é meu trabalho primeiro foi em cachoeira do sul lá no Rio Grande do Sul cidade bonita grande de origem alemã e brasileira como se diz lá porque essa distinção o alemão o brasileiro e o italiano então há sempre essa essa mistura então essa convivência e cidade grande bonita ali foi meu primeiro trabalho trabalhei já cuidando de colégio visitando escolas visitando trabalho com nós tínhamos uma escola paroquial com meninos meninos pobres e eu já vi aqueles meninos de manhã catando lixo e de tarde iam para a escola de tarde muitos estudavam de tarde iam para a escola de manhã aí eu fiquei muita gente mais de 200 meninos pelo menos eu falei isso não está certo aí eu comecei a fazer um trabalho então peguei as que estavam estudando de tarde leviam para a escola de manhã com reforço escolar e merenda e os de tarde então os da manhã iam de tarde e de manhã faziam o trabalho com eles na escola então eu fundei a pastoral do menor uns 40 anos antes dela existir aí o que eu estou vendo no seu livro se eu falasse da vida sacerdotal vida de missionário redentorista e uma clara opção preferencial pelos pobres qual é a relação de um missionário com os pobres padre? a relação vem da própria congregação Santo Afonso fundou uma congregação para trabalhar com os abandonados essa nossa opção missionária é essa trabalhar com os abandonados trabalhar com os pobres então já vem já vem antes da teologia da libertação já vem esse trabalho nossa então trabalhar com os mais pobres com os mais mas essa questão dos excluídos dos excluídos e isso sempre me cativou isso sempre cativou sempre me cativou desde desde o tempo de seminário maior mesmo de teologia eu já fazia um pouco desse trabalho eu trabalhei por exemplo em Cotia em São Paulo eu quando estudei meu último ano de seminário foi em São Paulo perto do lixão de São Paulo então tu imagina e eu fui trabalhar justamente ali no lixão de São Paulo eram 1200 famílias que viviam do lixão literalmente como hoje e o que que essa experiência com os pobres com a situação com a situação dessas pessoas consideradas excluídas que estão excluídas o que que isso lhe despertava o que que isso desperta num missionário num religioso eu acho que a compaixão a gente sente que naquele tempo também ainda não tinha muita consciência de libertação e de humanismo essas discussões estava no seminário bastante fechado foi no tempo antes do concílio Vaticano ainda então as coisas estavam muito ainda mas a gente sentia compaixão de que não é digno de uma vida qualquer um acho que tem um pouco de bom senso vai sentir que não é vida 1200 famílias viver literalmente do lixão abelha do lixão enxopanas em cima de um cordo de um engarapé e ali vivendo e comendo literalmente que eu vi eles pegar pedaço de carne lá do lixão e comendo verdura do lixão e comendo essas famílias viviam nem vendiam eles comiam dali mesmo acho que isso desperta qualquer coração humano que tem um pouco de sentimento desperta uma compaixão e isso foi motivando sempre mais e não foi assim é o natural entende foi como a gente bebe água foi eu já tinha essa formação missionária do pobre Santo Afonso sempre se preocupou com o pobre tanto que ele era rico ele era nobre e deixou tudo e pegou uma mula e saiu só com a roupa do corpo e foi para viver com os cabreiros lá das montanhas pobres lá de Nápoles então foi justamente toda a nossa raiz digamos redentorista é a partir do pobre antes de chegar em Belém no próximo bloco a gente vai falar sobre a sua chegada em Belém mas antes de Belém o senhor passou por que locais de trabalho o senhor falou de Cutia lá em São Paulo mas quais os locais aos quais o senhor teve que se adaptar porque também o missionário ele ele a vocação do missionário acho que exige também da pessoa uma uma capacidade de adaptar-se a vários locais a várias culturas a vários modos de ser em que locais o senhor foi antes de vir para Belém eu fui transferido 25 vezes na minha vida como padre cada dois anos eu praticamente fui tanto assim que eu fui varando o Brasil todo acabou que o Brasil acabou eu fui parar no Suriname não tinha mais Brasil eu trabalhei em 13 estados então pra mim eu tenho no sangue isso aí um pouco eu tenho uma descendência cigana a tataravá do meu pai era cigana a camaja então acho que eu trago dentro de mim um pouco de cigano não tem parada eu não sinto muito eu sinto mas não não me comove assim mudo de lugar deixo aquilo e entro no outro eu já vou intuindo o que tem que ser feito naquele outro lugar eu pegando percebendo a realidade e o que fazer naquela realidade então na verdade o missionário precisa ser desprendido nesse sentido precisa desprendido desprendido de tudo de tudo minha mudança é uma maleta tem que ir como nós dizemos duas calças duas bermudas três cuecas cinco camisas pronto uma toalhinha tem que ir como nós dizemos aqui de mala e cuia e cuia também que sou gaúcho até hoje minha última fotografia do livro está lá o gaúcho está o gaúcho o senhor não esqueceu de ser gaúcho as raízes aqui o senhor passou então por São Paulo em São Paulo estudei depois eu voltei para o Rio Grande eu fui para Lages Santa Catarina depois eu fui para as missões populares que eu trabalhei em paróquia e trabalhei também nas missões populares minha ideia mais forte era a missão popular missões populares como o povo a gente vai cada semana numa comunidade faz aquela pregação toda movimenta o povo missãozinha para criança para sessão da manhã missão da alvorada palestra para jovens palestra para casais confissões visita aos doentes missas missas com toda uma pregação dinâmica assim bem orgânica então Deus, Jesus Cristo igreja vocação humana casamento matrimônio e a vida eterna então toda uma e confissões acho que uma das coisas mais bonitas da missão além de formar de reagrupar a comunidade uma das coisas mais bonitas da missão é a confissão é onde o padre realmente se encontra e encontra a miséria do povo e a misericórdia de Deus é verdade muito bem daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua experiência aqui em Belém tanto quantos anos em Belém que trabalhos o senhor realizou porque ele trabalhou no bairro do Telégrafo na Pratinha no Paaria na Ndeu aqui por perto dessa região mas daqui a pouquinho no próximo bloco tá bom? não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta hoje recebendo o padre Antônio Zanini que está falando de sua saga missionária ele é um padre redentorista famoso e santo apesar de ter dito ele nem conseguiu ser santo é santo não conseguiu não sabe não sabe é o mandamento de Cristo é de santo então não esqueça ainda da santidade não esqueça da santidade então tá bom e você está falando da sua saga missionária isso é porque ele lançou um livro que a gente vai falar daqui a pouquinho vou mostrar novamente o livro dele está em todas as livrarias padre? fale rapidinho não, o livro está por enquanto está só lá na Perpétuo Socorro mesmo nas novenas e na livrariazinha do Perpétuo Socorro nas novenas e aí eu estou indo pelas você que vai lá na igreja de Nossa Senhora Perpétuo Socorro que é devoto de Nossa Senhora Perpétuo Socorro que vai lá no santuário de Nossa Senhora Perpétuo Socorro não deixe de comprar o livro para o padre Antônio Zanini porque é de fato uma história muito bonita muito interessante 50 anos de vida sacerdotal não é pouca coisa e a sua vinda para Belém quando ocorreu como ocorreu olha eu tenho uma história interessante ali que é a mais marcante praticamente para mim do livro foi o meu trabalho na Bahia que foi um trabalho muito forte só para dizer isso aí rápido diga pois não que eu fui eu estava eu estava sofrendo muito com o frio no Rio Grande em Santa Cana é muito frio eu não estava aguentando o frio aí pedi para ir para o calor aí me mandaram para a Bahia chegou na Bahia eu fui lá para a cidade de Canápolis onde tinha mais dois colegas já rodentoristas e quando cheguei lá tinha uma cidadezinha perto de onde os outros estavam lá que estava abandonada e o povo já tinha preparado para mim ficar naquela cidade sendo que eu não era para ficar lá era para ficar nas outras mas como ele estava abandonado e era perto das outras cheguei lá já estava a casa preparada e cama e tudo e acabei ficando nessa cidadezinha chamada Canápolis mas acontece que ali eu fui cair no vespeiro por quê? porque ali era um lugar que estava sendo grilado não pelo povo mas pelos fazendeiros pelos deputados por governadores era uma terra que estava sendo cobiçada e o povo estava sendo expulso dali e eu cheguei ali e vi aquela situação agora o que eu vou fazer? tinha que chegar com o povo encontrei um presidente do sindicato que estava lutando com o povo me unia a ele e comecei então a organizar o povo para ficar na terra e foi uma luta muito grande e a gente teve que enfrentar a Jagunço 30 Jagunços atrás de mim durante 3 anos eu tinha que me dibular para sobreviver fui ameaçado de morte não fui mais só ameaçado aqui atrás no livro está lá também depois pode ver não é só ameaçado marcado para morrer eu estava marcado eu estava onde eu aparecesse podia ser morto então dali depois devagarzinho quando eu vi que não dava mais para ficar ali e vi que o povo estava organizado eu saí e fui para Porto Alegre ser parque de uma vila pobre em Porto Alegre lá no Partenão aí depois de um tempo tinha 5 seminaristas lá que eram daqui de Belém estavam lá redentoristas inclusive o Daltor que estava aí agora o Daltor o Padre Paulo o Cruz o Adelino e outros meninos o Luiz que hoje está estudando para Diácono e eles pediram então conhecendo essa minha história toda isso vai ser um bom formador eles falaram e eu não sabia nunca tinha sido formador aí eles me chamaram e o Provincial me mandou vir para cá com eles então foi ali que eu vim para Belém por essa situação então eu fui aonde eu falei e os meninos também queriam isso queriam uma coisa mais real não queriam um seminário assim fechadinho tudo ambientado queriam realmente ser redentorista que é o do pobre o padre redentorista é o do pobre então nós fomos morar no Barreiro com os meninos e tudo vamos lá vamos 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 enfrentar e chegando no Barreiro isso foi acho que 87 88 uma data assim o Barreiro era se hoje não é tão bom eu imagino que era era muito difícil ninguém entrava lá depois das sete então eu chegava lá no Barreiro acabamos achando uma casa lá fomos morar lá e vi toda aquela realidade tinha sete gangues com mais de 100 jovens cada uma tu acredita? não acredito sete gangues naquele tempo era pichação uma pichação e briga entre eles e aí eu digo como é que eu vou trabalhar aqui o que eu vou fazer aí nós começamos a ambientar o povo formamos grupos de família por depriminação as novenas de Natal as novenas do Sírio fomos organizando o povo também a catequese para as crianças fizemos um grupo de jovens bem bacana mas e as gangues como é que fazemos? aí eu descobri um rapaz do Silvino que era morador de lá e tinha um jeito muito bom para lidar com com jovens assim ele era chefe de escoteiro mas estava de escoteiro aqui na Nazaré eu falei o que que tu quer? o teu povo se perdendo aqui tu vai trabalhar com os escoteiros em Nazaré eu falei não tem sentido volta pra cá aí ele foi lá comigo e começamos a fazer trabalho com escoteiro trabalho com as gangues capoeira o pessoal gosta muito da capoeira depois reforço escolar e assim fomos convivendo aquelas gangues recuperamos todas as sete gangues hoje eu passo por lá eles me chamam padre olha aqui você dizia mesmo eu fui daquela gangue hoje eu sou gente agradeço ao senhor hoje eu tenho uma família tenho uma casa eram setecentos e tantos jovens de gangue mas dá pesada tinha uma gangue só de meninas 36 meninas e fomos recuperando todinhas e a gente vê isso muito bem no seu livro e agora entrevistando o senhor a gente percebe que a sua preocupação sempre está com essa questão dos excluídos e preocupado também de mostrar um lado da religião um lado da vida religiosa preocupado com a inclusão social qual é a relação que tem de uma religião que também se preocupa com esse lado social padre qual é a importância disso se a gente olha para Jesus o que Jesus fez e não foi isso a gente não estava preocupado com a doente com o aleijado com o cego com a prostituta também com o pecador mas também como pobre como excluído e ele disse vem para o meio tem até uma campanha da fraternidade vem para o meio então acho que isso é evangélico e aquilo que o Papa falou esses dias inclusive trabalhar como pobre é evangelho não é comunismo acho que é muito marcante essa frase do Papa muita gente confunde isso e até se utiliza dessas coisas para não trabalhar com os pobres então a gente começou a trabalhar como é que tu vai tem uma frase uma vez a gente fala nas missões também como é que tu vai batizar um poste uma criatura dessas não tem o som nenhuma de nada da vida não é um ser humano é um homem é uma pessoa humana mas não é um ser que tem que tem que tem assim aquelas vivências que se sente gente então a primeira coisa não adianta eu batizar aí eu fui no seminarista também eu queria que ir lá rezar o texto que eles pediam e eu falei não adianta menino primeiro você tem que ajudá-los a ser gente sair dessa condição de se entenderem como gente crescerem serem humanos mas depois então de botar o divino em cima que o divino é o humano e o humano é o divino aí ele começou a trabalhar do jeito que ele queria rezar o texto depois de um mês eu falei não dá mesmo a gente ter que começar de outro jeito eu digo pega uma bola e vai jogar futebol com eles pronto resolveu o problema depois de um ano eles estavam todos rezando o terço nós íamos da capoeira nós revertemos toda essa situação depois de três anos estava tudo dominado como disse o outro nós tínhamos também o tal do clubinho dos lobinhos onde a gente trabalhava os adolescentes para não entrarem nas gangues na vida infracional na vida infracional no PAAR também foi assim o senhor também teve uma experiência no PAAR no PAAR foram duas situações bem fortes também quais foram foram duas primeiro que era foi a maior invasão da América Latina imagina 150 mil de repente entrar numa realidade sozinhos ali perdidos como é que tu vai fazer trabalhar coisa não tinha igreja não tinha nada entraram de repente num ano e meio 150 mil pessoas ali entrando aí nós fomos trabalhar lá o pessoal dizia isso é para os redentoristas vocês que tem que ir para lá e eu vou nós chegávamos chegamos lá foi mil foi em 93 acho que foi setembro de 93 aí chegamos lá todo mundo querendo a preocupação era ter a terra era pegar um terreno e a gente foi junto sabe o que eu fiz fui buscar terreno também ajudou ajudei ajudei buscar terreno inclusive para a igreja então onde tinha um grupo eu chegava junto e disse esse terreno é para a igreja deixa aqui às vezes me roubava o terreno né eu pegava invadiu a outra eu ocupei para não dizer invadi 40 terrenos a deusésia tem que me agradecer que não é que me agradeceu ainda com esses terrenos nós fundamos 25 comunidades e já estavam se formando essas gangues então a gente começou a trabalhar também com as gangues e formando comunidades formamos 20 hoje são 4 paróquias começava lá no Coruçambá e até a Equila Aranjeira Mururé Carnaúma lá para trás hoje são paróquias hoje são 4 paróquias e era nada era simplesmente invasão não tinha nada 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 umas capelinhas duas, três capelinhas Santomé coisas assim lá por baixo então foi um trabalho muito de 3 anos rodando eu andava a pé por aí tudo o pessoal lhe estranhava eu dizia que era padre mas que padre sem batina chegava lá para trás voltava voltava de revolta achando que era que era bandido que era invasor e assim a gente foi lutando com eles e conseguimos organizar se hoje o par é o par graças àquele trabalho meu do padre Benjamin e falecido do padre Veroni que a gente foi lá então eu invadia o padre Veroni construía e o padre e o padre Benjamin aí na cobre para tirar bronca para a gente invadia e aí tinha que ir na cobre para estar contas a gente chegava a fazer igreja num dia chegava de madrugada naquela invasão invadia o terreno ocupava o terreno cercava e levava lá bastava tratava era 20 reais a dúzia com mil reais a gente fazia uma igreja num dia nós levantávamos uma igreja e como é que o senhor fazia o trabalho por exemplo depois das missas catequeses as pessoas sentiam necessidade da evangelização ao mesmo tempo que a gente estava ocupando a gente já estava vendo as lideranças então a gente fazia uma barraquinha barraquinha nada uma cobertura de lona preta cercava ali botava dois bancos de madeira com sete crianças duas mulheres e um homem a gente começava a celebrar missa um ano ou dois celebrando missa só com eles assim ao mesmo tempo já começava a fazer a catequese descobria catequistas e no meio sempre tinha gente que sabia dessas católicas que estavam ali de outras comunidades formadas estavam perdidas então a gente recuperava esses catequistas já havia aqui que rezavam por terço então no domingo a gente um celebrava a missa outros eles rezavam o terço com o povo então a gente foi formando formávamos grupos de família nós formamos deixamos lá trezentos grupos de peregrinação de peregrinação de Nossa Senhora trezentos nós deixamos quinhentos jovens se preparando para a crisma mil crianças na catequese então nós fomos ao mesmo tempo que nós íamos ocupando espaço nós íamos também evangelizando fazíamos tudo conjunto não era uma coisa uma coisa assim isolada então não se entra só no material no humano digamos só do social a gente englobava tudo e hoje eu estou lá vai ver o que é o párao hoje em questão de fé esse dia eu fui celebrar lá na São Vicente de Paula aquela igreja cheia bonita toda vibrante cantando feliz e quem dizia nasceram uma quadradinha de Londra que começou quatro tabuinhas quatro tabuinhas o senhor perguntou o senhor tem voltado nesses locais como é que para o senhor voltar nesses locais onde o senhor viu que não era nada eram só quatro tabuinhas acho que é um conforto espiritual muito bacana uma realização humana muito gratificante sabe espiritual que a gente sente que ali agora esse povo é gente esse povo é cristão esse povo tem sentido para a sua vida esse povo vem professar a sua fé eu acho que isso é bacana me diga uma coisa padre Antônio eu vou te perguntar isso agora essa experiência também com o povo com o pobre com o excluído com aqueles mais necessitados e isso ajuda o missionário a questionar a própria fé a própria converte o missionário se eu quero dizer é verdade aquilo que a gente lê nos livros que os mais os necessitados os excluídos o confronto também com essa realidade questiona também a própria fé no sentido de purifica um pouquinho mais no sentido de ver o que é que eu estou fazendo porque uma coisa você deixa eu ver se eu coloco de uma forma mais clara uma coisa você evangelizar numa zona de conforto em que está todo mundo comendo bem comendo seu filé comendo seu sei lá seu bacalhau comendo todo mundo bem todo mundo está tudo muito bem ninguém tem problema nenhum outra coisa você evangelizar com pessoas passando fome com necessidade de saúde não tendo onde morar não tendo o que comer quer dizer uma coisa você está na zona de conforto outra coisa você não está na zona de conforto eu queria lhe perguntar isso que é um missionário que evangelizou fora da zona de conforto é verdade que isso questiona interpela purifica eu acho que vai sempre levando a mais que tu está nesse ambiente tu está nesse meio aquilo que tu vive agora que a gente respira eu não sinto diferença para mim não questiona esse sentido me questiona que que os outros não enxerguem isso você me questiona como é que os outros não enxergam isso como é que os outros não se sentem comovidos por isso como é que os outros não se sentem atraídos para ir trabalhar com essa gente quando Jesus pede para ir pelo mundo e evangelizar que ele está no pobre como é que não não acredito nessa frase do evangelho acredito que fala línguas e não acredito que Jesus diz eu estou no pobre qual é a frase mais forte de Jesus falar línguas de São Paulo ou eu estou no pobre eu granto o Leo Sint estou com Jesus eu muitas vezes eu estava rezando na igreja na capela lá na minha casa aí eu chegava naquela agonia eu falei o que eu estou fazendo aqui Jesus tu não disse que estava lá eu deixava ali e ia embora para o pobre lá tu não está lá então o que eu estou fazendo aqui eu estou sacral assim mas daí tu não disse que estava lá se questionava muito sobre isso eu saia da igreja e ia para lá deixava só rezava o terço eu nunca deixei de rezar o terço mas no resto aquilo vai te cultivando entende tu sente Deus tu está vivendo continuamente tu não está eu vivo como se estivesse dentro da água o peixe respira dentro da água isso ajudou a sua espiritualidade está ajudando está ajudando e depois a gente vai falar sobre Paramaribo como é que foi essa experiência também não digo Dalemar porque não é Dalemar quase aqui pertinho mas é uma experiência um pouco também fora da zona de conforto depois vamos falar como é que surgiu esse livro daqui a pouquinho a gente volta TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos aqui voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré no último bloco do programa de hoje falando sobre Saga Missionária Vida do Padre Antônio Zanin o livro que eu já mostrei aqui para você que está sendo vendido lá na Igreja de Nossa Senhora Perpétuo Socorro você que sempre vai lá com certeza pode adquirir o livro que conta a história deste missionário redentorista que também teve uma experiência lá em Paramaribo como é que foi padre essa experiência lá ir para lá falar outro idioma como é que é estar em outro lugar que não é a zona de conforto não a zona de conforto não lá é a zona de conforto lá é ouro lá é ouro é dólar é euro a vida é boa lá economicamente é uma vida boa lá não tem não tem miséria praticamente tem pobre mas não tem miserável e não tem banditismo assim digamos violências acontece um outro crime né mas como é que foi que fui para lá é o seguinte eu tinha ido eu tinha eu estava nas missões aqui no Pará né e daí eu já me senti cansado com 70 anos falei já está já está pesando para mim missões que é muito exigente né tanto trabalho é diário tanto de manhã de tarde da noite semanas a fio aí eu falei não 70 anos já vou parar aí eu falei com o meu provincial o padre Danilo ele falou então veja o que tu quer aí eu peguei e digo sabe de uma coisa eu deixei lá com o Dom Edson Damian ele é colega meu vizinho de terra mesmo nós temos pertinho do outro lá em Jaguari e ele falou lá nos índios em São Gabriel da Cachoeira aí está bom aí fui lá fiquei dois anos lá foi uma experiência também muito interessante uma vivência na experiência e aí disseminou lá eu estava assim muito sozinho a gente é de congregação vive em comunidade estava sozinho e depois de dois anos eu estou bom já acho que dei o que eu precisava aqui eu colaborei veio um outro padre para lá eu vim fui para Mamaus aí ficam meus colegas adentoristas aí Mamaus aí passado um ano eu falei ah tem muito padre aqui nessa paróquia o que eu vou ficar fazendo aqui aí telefonei para o meu provincial escuta tem um lugar melhor para eu ir trabalhar eu falei olha lá na Suriname estão precisando de um padre tu quer para lá o padre vai telefonar para tu hoje à tarde eu passei o dia inteiro assim rapaz que loucura o Suriname é outra experiência diferente sem entender língua nem nada eu quando estava ainda matutando minha resposta o provincial de Curitiba telefonou como é tu vai ou não vai eu falei eu vou sei lá o que vai ser lá meu avô estou acostumado a rodar mundo mesmo é mais um vou lá ver o que acontece aí eu fui para a Suriname cheguei lá mas eu pensava que primeiro eu fui para substituir um padre por uma semana por um mês dois que eu estava de férias acabei ficando lá mas eu achava que tivesse uma paróquia formada né que tivesse que lá tem muito brasileiro diz que tem 30 ou 40 mil brasileiros também que lá é terra de garimpo então tem muita gente vendo os garimpos ali eu pensei que era uma paróquia né tranquila lá que eu fosse trabalhar com a minha idade velha já agora ficar tranquilinho lá cheguei lá que nada rapaz do céu os brasileiros vêm tudo abandonados por lá metade já virou a Assembleia de Deus dois terços viram a Assembleia de Deus e os pastores estão sempre né estão lá e vão lá e não tinha um padre brasileiro quase para trabalhar com eles tinha padres brasileiros lá nossos mesmos para dentro de turistas mas não estavam trabalhando diretamente quase com os brasileiros um ano pouco agora que estavam trabalhando mas muito muito lentamente né tanto que celebravam uma missa nas igrejas dos padres holandeses católicas mas então o padre decidia uma igreja uma hora lá um horário então no mês seguinte não é mais nessa igreja vai ser na outra e assim foram passando até que quando eu cheguei lá já tinha organizado um terreno e estavam construindo uma igreja aliás um salão paroquial uma casa paroquial dois surinamês fizeram sozinhas a construção tu vê o ouro que tem lá né fizeram o salão e a casa paroquial entregaram em seis meses entregaram prontinha a chave na mão aí digo vou pra lá trabalhar com os brasileiros então a gente começou a organizar os brasileiros eles estavam tudo dispersos e como é que a gente vai chegar lá tinha um grupinho de uns 30, 40 mais ou menos que já estavam mais ou menos firme então a gente agora com um lugar mais fixo próprio né que antes a gente vinha rodando então a gente começou a fazer um trabalho organizado com eles ali então um lugar fixo agora eles têm onde ir o problema é buscá-los aonde que vão achar você imagina tem uma família brasileira digamos assim que mora no Bengui outra no Telégrafo outra lá na Cidade Nova outro lá no Inquaracy agora como é que tu vai reunir essa gente como é que tu vai descobrir onde é que eles moram tu não sabe onde é que eles moram é como se chegasse aqui vai trabalhar com os japoneses aqui no Belém como é que eu vou fazer trabalhar com os japoneses buscar japonês aonde aqui né saber onde é que moram depois procurar no telefone não adianta porque eu não sabia a língua né então começamos a trabalhar ali um pouquinho com esse grupo fui morar naquela casa onde naquela casa da Paroquial Nova onde nós formamos essa comunidade e foi bom fiquei lá no dia 12 de outubro na festa de Nazaré se não é que a comunidade chama-se de Nazaré muito paraense que bonito muito paraense muito belenense tanto que chamam de Belenzinho né moram um pouco afastados mas moram um pouco assim mais junto entre eles que tem a festa de Nazaré então naquele dia nós fomos lá moramos lá convivemos com o povo e como eu falei o povo como é que ia chamar o povo então a gente fazia um convitezinho ia nas aquelas mercadas onde descobria que tinha um brasileiro dava para ele olha você convida leva esses convites e um amigo brasileiro que você conheça chama ele convide para a missa em tal hora em tal lugar então esse é um lugar fixo e assim foi o trabalho com eles agora lá é um lugar de garimpo né e os brasileiros mesmo a maioria mais sofrida está nos garimpos mas ali é difícil trabalhar com eles porque requer só para ir para lá é uma hora de avião no garimpo depois lá são dois dias de moto depois quatro dias de barco agora tu vai atingir essa gente como tu tem que viver permanente com eles lá né o senhor fazia o que o senhor lembrava a Santa Misa mas aí a gente não conseguimos ainda trabalhar com os brasileiros nos garimpos aí a gente ficou só na cidade por enquanto então o que a gente faz que a maioria que está indo lá na missa da comunidade são donos de garimpo brasileiros donos de garimpo tudo ali a gente tem que tem dinheiro tem dinheiro então a gente está trabalhando com esses donos de garimpo mesmo então o que a gente faz olha então tu tem aqui o livrinho levava livros da campanha da fraternidade aqui do Natal então tu vai fazer a novena de Natal lá no teu garimpo é a única cena que a gente achava foi interessante agora aí comecei a morar com os lá naquela casa não tinha ninguém sozinho nem um brasileiro e tinha um surinamês que guarda que morava comigo meio de guarda assim então ele não sabia holandês brasileiro eu não sabia holandês então ele só falava assim ai gol e o gol eu vou eu venho ai gol tu chinês então eu vou lá no mercado do chinês comprar é a única palavra que eu usava levantava de manhã good tudo bom as duas palavras que eu falei durante um ano e meio muito difícil aprender aquela língua muito difícil aí o senhor voltou pra cá quando faz quanto tempo voltei pra lá agora faz um mês hoje faz um mês eu falei falei pro meu provincial olha o que eu podia fazer que era juntar o povo organizar e conseguir lá telefone eu levei seis meses pra conseguir telefone pra casa aí com telefone sem internet nem nada sem poder falar a língua com o povo e agora que o povo tava organizado ali estavam chegando deixei uns 130 pessoas na igreja mais ou menos fiéis aí deixei um outro padre que foi pra lá mais novo com mais facilidade de línguas eu falei olha o que eu podia fazer que precisava ser feito eu fiz daqui pra frente entrego pra outro cumprir minha missão muito bem e eu queria que o senhor contasse pra nós como é que surgiu a história do livro né porque eu vejo aqui que tem uma organizadora que é a Maria da Glória Pereira o padre quer saudar a Maria da Glória Pereira a Glorinha a Glorinha como é que surgiu o senhor pensar ah eu queria fazer um livro sair da sua da sua cabeça essa ideia ou como é que foi eu não queria eu não queria eu resisti que essa menina aí eu conheci ela garota de seus 14 anos 13, 14 anos lá do Barreiro hoje ela é formada assistente social ela chegou a ser secretária do estado aqui de assistente social do Pará essa menina aí ela é grande a danada assistente social bem bacana então lá naqueles tempos eu contava pra elas histórias né e eu ia muito na casa delas aquele pessoal delas deles ali e ela dizia eu vou escrever eu vou escrever tua vida 15 anos atrás eu nunca quis nunca quis nunca quis o meu superior também é o padre Euclides que faleceu esse ano até queria que escrevesse na minha mais de 20 anos queria que escrevesse eu falei não vou escrever eu achava que não não era entender não convinha não tinha não fazia parte da minha da minha visão de gente de gente humilde simples aí quem seria aí pra escrever um livro mas no fim ela insistiu insistiu 15 anos ela insistindo quando o ano passado eu tava pra ir pro Suriname eu tava fiquei aqui no perpétuo socorro no telégrafo e telefonei pra ela enquanto eu tava esperando a passagem ó Glorinha vem cá o que foi vamos escrever o livro vamos ela tava louca pra escrever aí em 3 horas ela levou o gravador o celular gravei o livro em 3 horas tá aqui fui lembrando de tudinho o que foi acontecendo e ela colocou aqui depois mas aqui depois ela pegou o testemunho tu vê aqui tem testemunhas de pessoas que trabalharam com a gente trabalhou e estão dando testemunhas do trabalho na vida deles tem as fotografias também tem as fotografias que eu tinha tinha muita foto eu tava lá com uma pacota assim de fotos tinha outras interessantes mas também não dá pra botar muita coisa não dá pra ter muitas fotos aqui por exemplo quando fui lá pra Barreira a criançada tem a história das missões aqui um casamento que eu fiz no Susto também e como é que o senhor vê uma trajetória de vida como essa um homem como o senhor religioso um padre um religioso a vida que Deus lhe deu a trajetória que Deus lhe deu como é que o senhor hoje ainda é um homem com forças com energia de trabalhar que planos o senhor pretende fazer ainda e que avaliação o senhor faz da sua vida eu me assusto eu me assusto porque eu fico pensando é um menino lá do interior da roça um colono como você fala lá no sul um cabuclinho lá do interior afastado longe sem expectativa nenhuma de repente essa vontade de ir pro seminário essa oportunidade que surgiu de repente de ir pro seminário e me formei e depois essas coisas que foram acontecendo na minha vida só Deus mesmo aquilo que a Nossa Senhora falava não é mérito meu Deus que fez em mim maravilhas eu não sei como é que isso foi acontecendo eu mesmo fico assustado e perplexo onde que encontro força para enfrentar tudo isso e vontade eu tenho uma gana assim não tenho medo eu não fujo quando eu estava por exemplo lá na Bahia perseguido por os jagunços eu tinha que ficar dois, três meses recluso em casa escondido e não tinha medo eu não tinha querendo fugir nem nada não tinha medo cheguei a emagrecer e vim com 48 quilos estava com 20 quilos a menos quase do que hoje cheguei a 40 e não tinha medo eu sabia sabia que podia abrir a porta e caí morto ali e não tinha medo não tinha a gente sente é Deus que a gente senta lá dentro é Deus que sustenta porque o senhor sentia que a causa pela qual o senhor trabalhava era o evangelho era a justiça e não tinha medo era isso que Jesus pediu ele não deu a vida pela humanidade ele não pediu que a gente ele não disse que o discípulo não seria maior que o mestre que o discípulo perseguiu a ele ele perseguiu também eu não sentia medo nenhum não sentia frustração não sentia vontade de fugir segurando a barra quando eu decidi mesmo sair que eu vi que não adianta que tinha que ir embora e que o bispo estava querendo que eu fosse também já podia ir embora que o povo estava já estava resolvido já estava assumido a sua causa aí eu despenquei chorado cheguei chorei três horas sem parar de sair da luta de ter que abandonar a luta mas foi bom está bonito eu estou satisfeito feliz acho que mais do que eu pensei nunca imaginei sequer tudo que aconteceu na minha vida e quem sabe esteja por acontecer eu podia ter sido morto eu podia ser um mártir como foi antigamente antigamente na idade na tempo dos romanos da perseguição romana aqueles que sobreviviam a perseguição e a morte eram chamados de mártir branco eu pessoalmente me considero um mártir branco rapidinho antes das suas considerações finais é assim que o senhor vê hoje o pedido do santo padre de ir avante de melar os pés na lama é assim que o senhor vê o trabalho o pedido do santo padre eu me sinto feliz por isso entende porque veja que o trabalho que a igreja sempre devia estar fazendo e que num tempo ela fez o passado tal da teologia da libertação as sérias era isso eu vim disso eu vim disso aí e o papo está pedindo exatamente isso o papo veio dessa realidade também o papo trabalhou com essa realidade lá em Buenos Aires ele era um homem daquelas das vilas um homem da periferia e ele está pedindo isso que a igreja é isso Jesus pede ide eu estou no pobre o que significa isso acho que a frase mais marcante do evangelho é essa eu estou no pobre que o que fizer para o pobre está fazendo para mim se fizer a favor tudo bem se fizer contra tem coragem de se apresentar diante de Deus tendo feito isso contra Jesus no pobre acho que o pessoal tem que pensar muito está certo padre Antônio queria agradecer ao senhor pela sua participação no programa de hoje muito obrigado pela sua entrevista 30 segundos para as suas considerações finais por favor eu não sei o que diz estou feliz estou contente com minha vida agradeço a Deus a vida que ele me deu essas oportunidades bonitas de realizar coisas de favor dos homens somente dos mais sofridos de ter me dado êxito digamos assim em todos os lugares que eu fui sempre tive consegui êxito não eu mas a graça de Deus estou feliz estou feliz obrigado a você que me deu essa oportunidade e levem o livro não é tanto para pagar minha dívida do livro mas eu acho que ele tem muito conteúdo pistas de ação concreta de evangelização muito bem obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje até a próxima semana e mais um Janela Aberta até lá tchau tchau